Oi pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos Revelados. Vamos a mais um Domingo das Tecnologias Primitivas. E como sempre, vamos deixar na descrição do vídeo o nome e o link do canal de origem do vídeo. Pessoal, vamos dar aquele like e aqueles que não são inscritos, inscrevam-se no canal e toquem o sino de notificações para poderem estar recebendo notificações de nossos novos vídeos. E vamos ao nosso react. Olha a nossa construtora aí, né? Você vê as meninas aí, não tem nada atrás dos homens aí não, né? Já tá limpando a área aí, nada, não tem que pegar uma área limpa não, né? Trabalhando aí na limpeza da área aí, né? É legal para o pessoal aí, né? Limpa toda a área para começar o trabalho. Aproveitar aqui também e mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo Daniel que curte nossos vídeos aí. Valeu, Daniel! Salve aí! Olha o trabalho das meninas aí. Impressionante a capacidade deles estar empenhando, vendo, né? A visão do que estão fazendo, né? Vai cavucando, cortando a terra ali, né? Esculpindo, esculpindo aí o trabalho deles, né? Olha aí, tá ficando bonito, hein? Show para as meninas aí, hein? Caprichado, hein? Dá bem o cupim, né? Poder tocar todos os vídeos aí dos construtores primitivos, não pode faltar o cupim aí, né? Para fazer a argamassa aí. É, faz uma mistura de solo aí, né? Para fazer a impermeabilização, fica legal. Fica a dúvida aí também se é essa mesma máscara que eles passam aí ou se aí na hora aí vai um sementinho, né? Enfim, isso aí não tira mérito algum, né? Um trabalho desse aí é uma obra de arte. Ó, capricho. Tá ficando show, hein? O que elas vão fazer agora, não? Olha, eu tô achando que as meninas não estão deixando desejar nada para os homens aí, hein? Ah, agora já é a fabricação da tinta. Ah, agora já é a fabricação da tinta. É outra etapa aí que a gente fica em dúvida, né? Que a tinta feita desses vegetais aí, né? Tudo bem, é tinta, né? Mas pode ver que fica bem mais dívida na hora. Tá uma tinta bem mais pastosa, né? Uma tinta comercial, né? Mas enfim, é outra coisa que não tira mérito de ninguém, né? Mas enfim, é outra coisa que não tira mais pastosa, né? Uma bela de uma piscina, né? Não sei como o pessoal aí é tão aficionado, mais do que uma piscina, né? Nessas construções, mas que ficam bonitas, sem dúvida. Show de bola, né? Meu riacho. Não encher as piscinas aí, hein? Um bar de água aí. Ó, sinceramente, se for encher uma piscina dessa depois esses jarros aí, vai demorar um bocado. É outra coisa que a gente fala que não tira nenhum mérito aí, não tira nada aí do vídeo, porque... É, lógico, praticamente ninguém vai encher isso aí na mão, não, né? Mas o trabalho feito é excelente. E agora? Ah, sim. Ah, ela vai fazer fogo no meio da piscina, ela vai fazer uma tocha no meio da piscina. Tipo, tipo de um vaso, né? Com lenha, né? Umas madeiras pra poder fazer. Vamos lá, é show de bola, hein? Ficou bom mesmo, show de bola mesmo. E essa, valeu, viu? Valeu mesmo, bem caprichado. Gostei demais, galera. Pessoal do YouTube, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o seu like. E aqueles que não são inscritos, inscrever-se no canal aí. E espero vocês no próximo domingo aí. Valeu, fui!